Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e inicio agora a análise digital do concurso do TJ Santa Catarina 2018 Banca FGV. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. E claro, no final a gente vai trocar uma ideia sobre a parte de raciocínio lógico. A gente vai destrinchar bonitinho pra você os tópicos, falando o que significa cada coisa. Porque às vezes o aluno olha aquilo ali e não entende muito bem o que a banca está propondo. E às vezes tem algumas coisas ali que estão nas entrelinhas que não aparecem de uma forma muito clara. E o aluno acaba não estudando e cai na prova e o cara quer anular, quer brigar com a banca. Enfim, a gente vai trocar essa ideia no final. Beleza? Então, vamos lá. Como sempre, coloco aqui a minha rede social pra gente bater um papinho, né? Caso você queira, tá com alguma dúvida ainda em relação a edital, quer bater um papo, vai lá no meu Instagram. Muito fácil, arroba marcammpp. Ou a minha página no Facebook. Simplesmente marcão ou arroba marcammatemática. Coloca marcão ou arroba marcammatemática. E o nosso canal no YouTube já está com quase 140 mil inscritos. Com certeza você será o próximo. Vai lá, inscreva-se em nosso canal e faça parte da nossa família. A família MPP. A família da aprovação. Beleza? Vamos lá? Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. É disposições preliminares, né? Vamos lá. Conceitos básicos aí, ideias básicas do nosso edital. Vamos lá. Concurso, pessoal. TJ Santa Catarina, né? Escolaridade. Nível médio e nível superior. O número de vagas. 26 mais cadastro de reserva. A gente vai esmiuçar isso aqui numa tabela, né? Bonitinho pra você. O principal, eu acho esse tópico aqui, pessoal. Que é o período de inscrições. Cara, isso aqui pra mim é o mais importante. Né? É o tópico mais importante. Né? Do nosso edital, o período de inscrição. O cara deixa sempre pro final. Então, começa em 23 de abril e termina 5 de junho. Tá? Vou colocar aqui, ó. 23 de abril. E termina... 5 de junho. A remuneração é um atrativo, né, pessoal? São os atrativos aí do concurso. Né? Vamos ser sinceros. Pra nível médio, 3.576. E nível superior, 6.156. Só que mais à frente, pessoal, a gente vai bater um papinho. Tá? Isso aqui aumenta. Devido a os adicionais. Né? Temos aí o auxílio creche. Né? Gratificação pelo cara ter ensino superior pra nível médio. Né? Auxílio alimentação. Triênios. Enfim, a gente vai bater um papinho mais à frente sobre isso. Tá? Esse salário aqui, geralmente, chega, com esses adicionais, a 6 mil e alguma coisa. E o de nível superior chega quase a 9. Né? 8 mil e alguma coisa. Ou até 9, dependendo aí das outras gratificações. Mas, de repente, o cara ganha uma gratificação de função. Enfim, pode chegar a 9 mil reais o salário do cara inicial. O cara já entra lá no tribunal já ganhando isso. Devido aos adicionais. Também, esse tópico aqui, pessoal, né? É importante. Por quê? É a banca organizadora. É a FGV. Né? Então, aqui que você vai buscar as provinhas pra você estudar. Né? Não só na parte de raciocínio lógico, né? Português, direito. Enfim, você vai ter como base, né? A banca FGV. O valor da taxa tá bem legal. Nível médio, 68. E nível superior, 85. Né? Tá aqui. E a data da prova, que é 22 de julho. Então, dá pra você se preparar de boa. E, claro, né? Estudando aqui com o MPP. Já colocamos aqui na descrição do vídeo, né? O link do curso. Tá? Pra você que tem interesse aí, gosta da nossa metodologia, do nosso método de ensino, né? Fazer parte aí desse time campeão e vencedor. Rumo à aprovação. Preparamos aí, ano passado, para o TRT12, que foi em Santa Catarina. Arrebentamos a aprovação em massa. Beleza? Seguindo aí. Segue o barco. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí o barco. Olha o quadrozinho aí, pessoal. Que agora mostra de uma forma clara pra vocês a distribuição das vagas. 26 mais cadastro de reserva. Aqui fica bem claro. Bonitinho pra você entender. O salário, você já tá ligado. Nível superior salário 6.156. Podendo chegar a 9. A gente vai bater um papinho daqui a pouco sobre isso. E nível médio, 3.576,54 centavos. Podendo chegar a 6. A ideia é essa. Maravilha. Cargos de nível superior. Analista administrativo. Cadastro de reserva. Tá? Analista jurídico. Cadastro de reserva. Oficial de justiça. E avaliador. Tem 4 vagas. Então já é de imediato. Tem 4 vagas. Mais 1 para negros. Dando um total de 5 vagas. Mais cadastro de reserva. Botar aqui. Botar aqui não. Vou botar um Vzinho. Pra você saber que esse cargo. Né? Ele já tem vagas imediatas. Tá? Então repetindo. Cargo de oficial de justiça. Avaliador tem 4 vagas de ampla concorrência. Mais 1 para negros. Né? Dando um total de 5 vagas. Mais o cadastro de reserva. Deixa eu sinalizar aqui. Botar um Vzinho pra todo mundo que eu já tô falando. Né? Que eu já tenho. Que eu posso me confundir. Voltar num cara que eu já falei. Então vou marcar o Vzinho ali. Pra você ficar ligado. Tá? Tá? Oficial de infância e juventude. Temos uma vaga de ampla concorrência. Né? Não tem pra deficiente de negros. Dando uma vaga a mais cadastro de reserva. Beleza? Arquiteto, engenheiro, eletricista. Uma vaga pra cada um. Não tem cadastro de reserva. Tá? Isso aí vale ressaltar. Que arquiteto e engenheiro eletricista não tem cadastro de reserva. Agora, engenheiro civil, eu tenho somente cadastro de reservas. E enfermeiro, eu tenho uma vaga. Né? Não tendo cadastro de reserva. E não tendo vaga nem pra deficiente nem pra negros. Resumindo. O único cargo que tem vaga pra negros. Né? De nível superior é o oficial de justiça e avaliador. Que temos uma vaga. Ok? Maravilha. Então, isso aqui seria o nível superior. Nível médio é o mais... Geralmente, a galera cai dentro aqui do nível médio. Por quê? Por causa do número de vagas. Treze vagas de ampla concorrência. Uma pra deficiência. Né? E três pra negros. Dando um total de 17 vagas. Mais cadastro de reserva. Beleza? Cargo de técnico judiciário auxiliar. Maravilha? Então, com certeza, a maioria vai estar aqui disputando essa quantidade de vagas. E o nível da prova, pessoal, por incrível que pareça. A gente vai ver lá na análise do edital, né? De raciocínio lógico. A matéria é a mesma. E, geralmente, a prova de técnico, ela é mais difícil que a prova de nível superior, né? De analista, de oficial de justiça. Então, isso aqui você pode baixar, né? Já está aqui na descrição do vídeo. Você baixa aí. E, com certeza, ou baixa o edital, né? Para você ficar atento. Qual a melhor opção você tem que escolher, caso você tenha aí um nível superior. Maravilha? Show de bola, pessoal. Salve, salve. Vamos lá. Agora, é aquela partezinha maravilhosa que todo mundo gosta, né? Mais um atrativo, que seria o quê, pessoal? Os adicionais. Está aqui. O técnico, 3.576. E o analista, 6.156. Não é isso? Os de nível superior. Só que com as adicionais, com os adicionais, esse salário de 3.576, ele pode chegar a 6. E esse salário de 6.156, ele pode chegar a 9. Então, inicialmente, você pode ganhar 6.000 para nível médio e 9.000 para nível superior. Esse salário aí você gosta, né? Olha o sorriso aí. Parece que eu estou do seu lado. Então, quais seriam esses adicionais, Marcão? Vamos lá. Seria o auxílio alimentação, o auxílio creche, gratificação por ensino superior, o cara que faz o cargo de nível médio. Técnico, judiciário, auxiliar. Chegou lá, você tem o nível superior. Você já vai ganhar uma gratificação, né? Que com certeza vai aumentar o teu salário. Gratificação por função. Foi designado lá para uma outra função. Vai ganhar também por isso. E os triêndios, né? A cada três anos, teu salário aumenta 3%. Essa é a jogada. Se eu não me engano, tem um limite, né? Para isso. Chegando a 36, acho que para, né? Isso incorporados ao seu salário. Se você ganhar todas essas gratificações, por exemplo, no nível médio, com certeza o teu salário vai passar de 6.000. Tá? Beleza? Show de bola. Tocando a vida? Segue o barco? Então vamos lá, pessoal. Maravilha. Agora a gente vai ver a quantidade de questões. Tanto para nível médio, quanto para nível superior, tá? O total, 70 questões. Temos os conhecimentos básicos e o conhecimento específico. Na prova de técnico judiciário, temos 20 questões de língua portuguesa e 10 de raciocínio lógico. Conhecimentos básicos. Conhecimentos específicos, 40 questões. Passando agora para ver o quadrinho dos outros cargos. Analista administrativo, engenheiro, arquiteto, engenheiro eletricista e enfermeiro. Não cai raciocínio lógico, mas também tem um total de 70 questões. 30 de conhecimentos básicos, língua portuguesa e noções de direito. E 40 de conhecimentos específicos. Deixa eu ficar até desse lado que é melhor. Oficial de infância e juventude, analista jurídico e oficial de justiça e avaliador. É nível superior. Já tem a língua portuguesa e o raciocínio lógico. 20 e 10 conhecimentos básicos. E 40 de conhecimentos específicos, dando um total de 70. E aqui, pessoal, é o que o aluno tem que... Não passa na prova, além do conhecimento teórico, o cara tem que saber fazer a prova. O cara tem que ser malandro. Por quê? Vamos lá. Será considerado aprovado na prova escrita, objetiva, o candidato que... Acertar no mínimo... Primeiro requisito. Acertar no mínimo 50% do total da prova. Deixa eu até marcar aqui. 50% do total da prova. Ou seja, 35 questões. Todas elas. A gente conferiu 70 questões. 50% é metade. 35 para todos os cargos. Então, queridos alunos. Se você acertar menos da metade, você já está eliminado. Eliminado automático. Acertou 40% das provas. Está fora. Beleza? Requisito B. Acertar no mínimo 50% do módulo de conhecimentos específicos. Ou seja, 20 questões para o cargo de nível médio e 20 questões para o cargo de nível superior. Então, pessoal, tem que acertar 50% na parte de conhecimentos específicos. Também é um requisito para eliminar o candidato. Então, das 40 questões de conhecimentos específicos, tem que acertar no mínimo 20%. Acertou 19%, está fora. Está na degola. Acertar no mínimo uma questão em cada disciplina. Não adianta nada você gabaritar matemática, perdão, gabaritar português, gabaritar, sei lá, direito, gabaritar conhecimentos específicos e zerar raciocínio lógico. Está fora. Essa é a visão. Essa é a ideia. O candidato que não atendeu os requisitos será eliminado do concurso. Então, não adianta nada, pessoal. Então, nesse concurso, o cara tem que saber um pouquinho de cada coisa. Se ele zerar raciocínio lógico, que é o entrave na vida dos alunos, raciocínio lógico e matemática, o cara está eliminado. Já é automático. Fui claro? Beleza? Vamos lá. O prazo de validade será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período a critério do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, pessoal, dois prorrogados por mais dois. Pode chegar a quatro anos aí a fila de espera. Mas, geralmente, cara, isso não acontece. Vai chamando e chama muito, pessoal. Cadastro de reserva bomba. Não é só aquele quantitativo lá. Aquele númerozinho, ele é mentiroso. Cara, chama muito, mas muito mesmo. Tribunal já é prática. Tribunal do Rio, Tribunal de São Paulo, TJ de São Paulo, TJ Rio Grande do Sul. Já é uma coisa dos tribunais. Chamar e muito, mas muito, muito, muito mesmo. Beleza? Vamos lá. Agora, chegou a parte da disciplina, pessoal, do raciocínio lógico. Tudo bem? Oficial de Justiça e Avaliador. Oficial de Infância e Juventude, Analista e Técnico Judiciário. Então, qual é a parada aqui, pessoal? O edital é o mesmo. Tanto pra nível médio, quanto pra nível superior. Aí tem aqui, pessoal, ele fala em raciocínio lógico. Só que tem uma parte aqui que é matemática. Aí, o que eu fiz pra ficar didático? Eu dividi, né? Eu dividi raciocínio lógico, o que é raciocínio lógico, e dividi o que é matemática. Trocando uma ideia aqui no raciocínio lógico, pessoal, vamos lá. O raciocínio lógico, o primeiro item, vamos dizer assim, proposição, proposições, valorações, conectivos, implicação, negação, proposições compostas e proposições equivalentes. Então, vamos lá, pessoal. Resumindo, isso aí faz parte da lógica sentencial. Então, o aluno tem que ter o domínio, o conceito, o conceito de proposição, o que é uma proposição lógica, o conceito, é o início de tudo. Nem toda frase pode ser considerada uma proposição lógica. Então, o lado conceitual, o cara tem que estar ligado. O lado dos conectivos, conectivos, os conectivos lógicos, que seriam o E, o O, o C, então, e o C e somente C. É isso? O cara tem que ter esse conhecimento. E do O, que é a disjunção exclusiva. Eu não coloquei aqui, mas está no bolo. Ter conhecimento da tabela verdade. Tabela verdade. Fundamental, para você quebrar as questões. E as negações, as regrinhas das negações e das equivalências, valência, e das equivalências lógicas. Beleza? Basicamente é isso. O aluno, nesse primeiro tópico, tem que estar ligado. No conceito de proposição, nos conectivos, E, O, 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 vou até colocar aqui, O, aqui é o C e somente C, e o O, para poder valorar em verdadeiro e falso, o cara tem que ter o conhecimento dos conectivos. Tabela verdade, conectivo, vai jogar na tabela. As regrinhas de negação e equivalências, equivalências lógicas. Agora, o que está subentendido nesse primeiro item, pessoal? É a lógica de argumentação e os diagramas lógicos. Quando ele fala em proposições, pessoal, está no bolo. Então, não está aqui escrito bonitinho, mas você deve estudar a argumentação e estudar os diagramas lógicos. Não deixe de estudar isso daqui, porque cai na prova da FGV. Ele não coloca isso aqui de uma forma clara, mas está subentendido. Quando ele fala em proposições, vai no bolo. Aí você vai entrar com recurso, ele não vai anular. Escuta o que o tio Marcão está falando. Agora, questões de raciocínio. Deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas ou eventos. Isso daqui, batata. Isso daqui, pessoal, seriam as questõezinhas de associações lógicas e as questõezinhas de verdade e mentira. O que seriam as questões de associações lógicas? Geralmente, ele associa pessoas com alguma coisa. Renato, Marco e Portela. Um é paulista, o outro é mineiro, o outro é carioca. Um é matemático, um é físico e o outro é engenheiro. Aí você monta uma tabelinha para associar isso. Seriam as questões de associações lógicas. E verdade e mentira, geralmente, o que acontece nessas questões? Ele te dá uma sequência de afirmações e, dentre essas afirmações, ele fala, por exemplo, que quatro são falsas e apenas uma é verdadeira. Ou, quatro são verdadeiras e apenas uma é falsa. Então, essa é a ideia de verdade e mentira. Beleza? E orientação espacial e temporal? Espacial, pessoal, seriam figuras geométricas. ideias envolvendo as figuras do triângulo, quadrado, e espacial, né? Agora falando da espacial, seria o dado. principalmente o dado. Ele pode utilizar uma ideia triangular, por exemplo, um prisma, montar uma figura de um prisma com base triangular, um prisma com base quadrangular, e pedir para você planificar a figura. enfim, pode acontecer isso. Então, se liga nessas figuras espaciais com a base triangular e quadrangular, e principalmente o dado. Beleza? Em relação à orientação temporal, já seriam as questões de calendários. Calendários. Beleza? Que aí você tem que contar, né? Ter a ideia lá do ciclo, porque os dias da semana vão de quanto em quanto? De sete em sete. Beleza? Então, essas questõezinhas de calendário sempre caem uma ou duas na sua prova. Como são dez questões, tem um peso aí bem legal. Duas questões é alguma coisa na sua prova. Maravilha? Beleza? Vamos que vamos. Agora, falando da parte de matemática. A parte de matemática, ele está falando aqui, vamos lá, no nosso edital. Números racionais e operações. Números racionais e operações, pessoal, já pode colocar aqui conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos e seriam o quê? Os números naturais, os números inteiros, aquelas quantinhas bem básicas, mais com mais, menos com menos, enfim, dependendo da multiplicação, da divisão, a soma, enfim, aquelas regrinhas dos sinais, regras dos sinais, ou, o mais importante, que sempre cai, frações. Isso aqui tem que estar em dia, tá? Cálculo com frações, operações com frações. Resumindo, isso aqui que vai cair com certeza na tua prova. porcentagem, né, tem que estar ligado nos cálculos. Aí você pode resolver as questões de porcentagem através da regra de 3, não é isso? Você montar a regra de 3 e resolver lá as questões, né, de porcentagem. Lembrando, valor inicial ou total é sempre 100%, né, aquele cálculozinho básico. E proporcionalidade, né, abre-se um leque aqui, razão, proporção, divisão, proporcional. Tá? Razão, proporção e divisão proporcional e a própria regra de 3 que eu já coloquei aqui em cima para a porcentagem. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Pessoal, medidas de comprimento, tá? Medidas de massa e tempo seriam tópicos do sistema legal de medidas. você saber converter, né, passar de, tá lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Você passar de quilômetro para metro, de metro para quilômetro, né, de metro para decímetro, enfim, você ter noção dessa escalinha aqui. E mesma coisa com a massa e o tempo. Massa, geralmente, ele associa tonelada, quilo e grama. Tempo, geralmente, ele associa o quê? Hora, minuto e segundos. E assim vai. Área e volume das principais figuras. Área seria do triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Volume seria o volume do prisma, do cone e do cilindro. Aí entra, né, o paralelopípedo, o paralelopípedo e o cubo, né? A parte de volume, os principais seriam o paralelopípedo e o cubo. Então, pessoal, seria isso aí a nossa análise, né, do nosso edital. Claro, como eu falei, temos um curso fresquinho que fizemos com muito carinho para vocês onde juntamos, né, a teoria, né, com os exercícios da banca. É o nosso combo TJ Santa Catarina, né, foco banca FGV mais o CTP FGV. Tá? Tá aqui, deixamos aqui para você dar uma olhada caso você tenha interesse, né, a preparação já tem que ser quanto antes para você alcançar aí uma boa nota na hora da sua prova. E uma prova de referência para você estudar que é o mesmo edital do TJ Santa Catarina é o TRT12, tá? Dá uma olhadinha nessa prova de técnico e analista do TRT12. É o mesmo edital. Então, você estuda, né, vamos lá, começou a estudar com a gente. Tá lá seguindo as matérias, se preparando. fechou toda a matéria? Parte para os exercícios de prova, né, que já tem bastante aqui no nosso CTP, Centro de Treinamento de Provas. Mas uma prova que eu acredito que é uma referência para vocês, que a prova do TJ vai seguir esse padrão, é a do TRT12, tá, que foi em Santa Catarina. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, né, um forte abraço, né, a ideia é você se preparar com qualidade, por isso que colocamos aqui o curso para vocês, né, já é automático, o aluno entra em contato com a gente, já, claro, nossa, nossa equipe já está ligada, que saiu o edital, já começamos, né, aquela movimentação para montar os cursos, mas já é imediato, o aluno já fala e o nosso curso já entra no ar, e claro, né, vai acompanhando, aí a gente, com os aulões semanais, né, geralmente nossos aulões, né, estão rolando aí as terças, quartas e quintas, mas tem um dia que é segunda, enfim, fique ligado nas nossas redes sociais, porque matemática é o que, pessoal? Para passar. Fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal.